Sou Getúlio Chinquete e vou falar sobre restauração. Chegou em minhas mãos um toca-disco Revox P291 em péssimo estado de conservação. Abrindo o aparelho, verifiquei que a oxidação atingiu conectores, componentes eletrônicos e o transformador de força comprometendo a fonte de alimentação. Nessa restauração, usarei componentes originais que ainda possuo em estoque. Recentemente, restaurei um toca-disco P790 da marca Revox que me chegou em pior estado que esse. Veja como ficou. O trabalho de restauração requer tempo, paciência e conhecimento técnico. O trabalho de restauração requerente.